A CIDADE NO BRASIL 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 Devíamos chamar reforços Se o Dr. X vir helicópteros a aproximarem-se, vai lançar isto Cês, consegues aceder? Queres dizer, piratear? Quero dizer, conseguir que ele se autodestrua Está bem, deixa-me dar uma olhada dela Hum, codificado Isto vai demorar Não mexer nisso Inacreditável Ok, foi sem querer Nós temos de ir Hum 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 Vejo que mandaram os Bells Agora só tem doze horas Correção, seis horas Fixe, achas mesmo que foi o momento certo para brincares? Ok, ganhaste A partir de agora vou manter-me sério Vou ficar em casa, fechado no quarto A construir coisas estranhas a partir do ferro velho O que é que se passa? Achas que consegues voltar a construir aquela tua cena orientada pelo calor? Depois prendemo-lo ao foguetão e... Lançá-lo em direção ao sol Vai ficar sem combustível, mas posso programá-lo para o soltou destruir Meninos, uma ajudinha? Empatem-nos Tivemos uma ideia Quantos guardas é que ele tem? Ok, agora só precisamos prender isto no topo do foguetão gigante Oh, isto vai ser divertido Presumo que os tenhamos de empatar outra vez E sem demoras Bro! Sis, nós não conseguimos chegar aí Ei! Atrás de ti! O velho truque do okie-talkie Aprendei com o melhor Mas não vai voltar a funcionar Vais ter de conseguir chegar ao topo do foguetão Mas o que é que estás a fazer? Cara séria A seriedade vence Eu não faço essa cara Bola! Bom trabalho, meninos Mas em breve eles vão descobrir que estamos a correr em círculos Vai explodir Então, o tempo está a contar Não, não, não Não Bom, estamos a ficar com falhas de rede, sim. Tchau. Estarei feliz por quem quer que ganhe. E a seguir temos a Sisvel e o seu sistema de orientação por detecção de calor. O quê? Como? O teu velho sensor de calor ainda funciona. Foi complicado arranjá-lo. Mas sabes quem deu uma ajudinha? Deixa-me adivinhar. E o vencedor é a Sisvel! Uhul! E o vencedor é a Sisvel! E o vencedor é a Sisvel! E o vencedor é a Sisvel!